Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa e hoje a gente vai fazer um delicioso enroladinho de salsicha assado no forno. Eu vou fazer a opção para a festa, para você fazer para a sua família, para a festa em família, que agora está podendo fazer mais festa em família e a receita é bem econômica. Vamos lá para os ingredientes. Pronto, meus amores, essa receita que eu vou fazer é uma receita pequena. Se vocês quiserem fazer mais para a sua festa, é só dobrar os ingredientes. Nessa receita eu vou precisar, estou usando 13 salsichas pré-cozidas já, viu gente? E 500 gramas de trigo sem fermento, meia xícara de óleo, 10 gramas de fermento para pão, aquele fermento biológico, que é esse saquinho de fermento. Aqui tem uma colher de sopa de açúcar e meia de sal. E vamos usar também meia xícara de água morna, que eu coloquei para amornar agora, tá bom? E vamos dar início à nossa receita. Enquanto eu organizo aqui, nossa água fica morna no ponto que eu vou precisar. Vamos precisar de uma bacia. É bem rapidinho, viu gente? Deixa eu ver se a água está boa. Está quase boa, que é bem morninha. Não quente, viu? Fervendo não, é morna. Pronto, gente, o fermento. E a água morna. Não coloque o sal agora, viu? Que ele prejudica o crescimento da sua massa. Pronto, gente. O óleo. E continue misturando. Quando o seu fermento ficar todinho assim, desenvolveu todinho, você pode colocar as outras coisas. Agora eu vou colocar o trigo. É uma massa muito econômica, viu gente? O sal e o açúcar. Mais trigo. Agora é necessário usar as mãos para deixar a nossa massa no ponto. Pronto, gente, o restante do trigo. Você sova bem, viu gente? Não precisa muito, não. Entendeu? Ela não é uma massa muito misteriosa, não, viu? Vem... Ó. Nossa, a massa... Aí agora, o que é que eu vou fazer? Estou salvando um pouco. Você cobre com pano sua massa e deixa por meia hora. É isso que a gente vai fazer agora. Eu vou tampar. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar nossa receita. Pronto, meus amores. Nossa massa já passou meia hora aqui. E vamos ver como é que ela está agora. Olha, gente, já drogou de volume. E agora vamos usar ela. Primeiro, você... Você vai necessitar... Você vai necessitar de um rolo. Ou desse, ou de madeira, ou uma garrafa. Só não deixe de fazer sua receita. Tá bom? O que é que a gente vai precisar? Jogar trigo na nossa bancada aqui, na mesa aqui. Não jogue muito para a sua massa não ficar dura, tá bom? Aí, aqui... Eu vou partir... Olha, gente, peraí. Vou partir um pedaço dela e vou trabalhar, tá bom? Pega um pedaço, cobre de novo. Aí, vamos lá. Pegue o rolo. Estique sua massa nem muito fina. E nem muito grossa, tá bom? Olha, gente. Eu vou cortar aqui. E aqui. Não é preciso ser igual, não, viu, gente? Estou só dando uma... Para quando a gente enrolar o pedacinho da salsicha. Aí, você vai pegar uma salsicha e vai fazer isso aqui, ó. Ao meio. Estão vendo? Aí, vai colocar aqui, ó. Deixa um dedinho antes de colocar a salsicha, tá? Um dedo antes de colocar a salsicha. Aí, a gente vai fazer isso, ó. Chegou aqui. A gente corta. Dá um jeitinho. Peraí, viu? Vai cortar mais um pouquinho aqui. Que aqui não é para fechar. Vai ter cortado mais. Mas isso a gente dá um jeitinho. Na outra, eu já faço assim. E essas massas aqui vai sobrando. A gente vai utilizar tudinho. Como é para festa, a gente ainda vai partir aqui em dois. Você está vendo, meus amores? Aqui eu peguei um tabuleiro de pizza, mas você pode pegar qualquer forma. Só untei com óleo. Aí, a gente vai colocar e vai dar uma distância de um dedo para cada um, viu, gente? Porque ela vai crescer ainda a nossa massa no forno. Assim, ó. Entendeu? E essa a gente vai fazer com todas. Vou cortar mais um pouquinho aqui. Você viu que ela ficou prossa ainda. E vou colocar o outro pedaço. Já está grande. Mas você também ajeita quando você enrola. Não tem problema, não. Está vendo que ainda fica, mas você dá um jeito. Isso a gente está fazendo mesmo. Olha lá. Está vendo? Com calma. Você faz, viu, gente? Rende bastante. É uma receita econômica, como vocês viram. Pode variar o recheio também. Fazer com queijo e presunto. Está vendo, gente? Pronto, gente. Cada salsicha dá quatro salgados, viu? Tamanho festa. Agora vamos lá de novo. Vou mostrar mais dessa vez. E depois vou fazer todo e trago para vocês verem para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Bora lá. Uma massa muito boa de trabalhar, viu, gente? E vocês viram que é muito econômica. Pronto. Fica aí observando. Não pule o vídeo não, viu, gente? Às vezes você perde a dica pulando o vídeo. De novo, na metade. Ainda vou cortar mais um pedacinho. E vocês vão dando um jeitinho, viu? Quando vocês vão fazendo. Isso aqui não tem mistério, não. Coloca o seu forno para pré-aquecer. Tem que colocar já com o forno quente. Ainda vai ficar grande. fecha aqui bem fechadinho. Tá vendo, meus amores? Vou fazer assim com todas e volto para mostrar para vocês quantos deram. Meus amores, acabei de enrolar todas elas. Olha para isso, gente. Nosso salgado. Olha que lindo. E nos renderam 71 salgados. Só aquela quantidade de massa a gente rende bastante. Aqui é uma receita de faça e venda. E o que é que nós vamos fazer agora? Coloquei já meu forno para pré-aquecer no 200 grau. Aí peguei uma gema. Você agora vai pegar uma gema e um pincelzinho e vamos pincelar. Bem rapidinho assim, ó. Só para quando a sala dá aquela cor ele ficar aquela cor bonita o nosso salgado. Muito econômica a receita, viu, gente? Vale a pena fazer mesmo. É isso que eu vou fazer com todos eles. Levar ao forno e trago o resultado para vocês. Tá certo, meus amores? Pronto, meus amores. Acabou de ficar pronto nosso delicioso enroladinho de salsicha assado no forno. Olha que maravilha, gente. Olha para isso. Vocês estão vendo como ficou lindo? Faça, viu, na sua casa, viu? E você? Vai fazer ou vai ficar comendo com os óleos? Eu indico que você faça, viu? Porque é uma delícia. Olha para isso, gente. Hum! Bem fofinho. Uma delícia mesmo. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. E aqui também, gente, é um vídeo de faça e venda, viu? Aqui está uma dica de você fazer e vender. Você calcula quanto você vai gastar porque o preço do material varia de cidade, de cidade, de estado. Você calcula e vende, viu? Eu vendo um salgado desse aqui a 50 centavos no kit e festa. E vale a pena, viu? É uma delícia. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida, comente esse vídeo, compartilhe e que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau! Tchau!